Não, não, não! Pro outro lado! Bem apertado! Consegui! É! Ai, caramba! Isso não é nada relaxante. Molho de salada! Agora eu vou me sentar na minha cadeira relaxante e relaxar! Ah não, de quem são essas pegadas de lama? Mais linguiças, por favor, Bluey! Prontinho! Obrigada! Uf! Finalmente! Vou começar a relaxar! As linguiças estão prontas! Linguiças! Saiam do caminho, saladas! Parece que tá bem gostoso, Bandit! Tá bonito! Muito bom, Bandit! Parece delicioso! Obrigado! Muito obrigado! Espere aí! Ninguém vai falar sobre a salada! Eu acho que eu vou voltar. Eu já andei um longo caminho sozinha. Ah, o papai é só um pontinho azul. Agora eu não consigo voltar. Mas também não consigo ir. E agora o que eu faço? Pegadas da mamãe! A pequena sereia tem que ser corajosa. Eu sou a pequena sereia que tem pernas. Mas apenas por um dia. Obrigada por sair, Sr. Pelicano! Bluey! Mãe! O riacho é muito bonito. Tem uma parte mais legal ali em cima. Eu brincava lá antigamente. Vamos pulando as pedras. Algumas pedras são pontudas. É só você ir devagar e prestar atenção nas que estão soltas. Ah! Essa daqui tá solta! É, essa daí tá solta, sim. Ah! 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 E as verdes escorregam mais ainda. Eu engolhi lama! E agora? Ah, vai te fazer bem. Uh! O riacho é bonito. É adorável. E eu não tenho medo disso. Ha! Uh! Eu acho que tô gostando de ficar no riacho. Que bom! Foi um ótimo solto, Mackenzie! Tá pronta, Bingo! Tô! Uau! Sua vez, Bluey! Mas é muito longe! Quê? Escondiu a sombra? Não consigo entender o que tá falando. Oh, obrigada! Isso é pra minha casa. Meu mordomo me expulsou. Ai, meus olhos, c'est super! Eu vou prender os planos pra fazer o melhor. É, pode ser as paredes. Oh, c'est très beau! Agora precisamos de comida. É, a gente podia plantar essa semente. Como produtores! Ela vai crescer e ter muita fruta. Só vai prender um pouco de tempo pra grandir. Pronto. Vai demorar um pouquinho. Temos que comer alguma coisa agora. Uh, que barraca legal, Bingo. Obrigada. Eu vou pegar algumas ostras. Elas tão fazendo xixi. Bluey! Oh, não. Devo ter caído do meu barco. O que foi, Bingo? É um adulto. Vamos morder ele! Ah, solta! Tenha calma, somos legais. Eu não. Para de morder ele, Bluey. Os adultos não pertencem à Ilha do Tapete. Por favor, só quero voltar pro meu barco. Você pode ficar com a gente até seu navio voltar. Ou até ficar com muita fome. Preciso confessar, esse lugar é bem aconchegante. O que tem pra comer? Escuta aqui, adulto. Se quiser ficar na Ilha do Tapete, vai ter que trabalhar. Vai, vai, vai! Ah, não. Acabou o sossego. É assim que a gente pega a nossa comida. Fruta! Ah, muito fácil. Fruta! Isso é uma cobra. Ah! O que é toco-fest? Bom, a gente vai tirar esse toco e depois aquele toco. Uh! Enquanto isso, vocês podem brincar por aí. E as senhoras verão os homens suados. Certo, senhoras? Pode apostar, pai do Lucky. Uhul! É isso aí! Agora, vamos começar! Ah! O que a gente vai brincar? Ah, já sim! Vamos montar um salão de manicure nesse toco. É! Pai! A gente vai usar esse toco aqui pra fazer nosso salão de manicure. Tudo bem, Bluey. Mas só até a gente terminar com esse toco, tá bom? Tudo bem! Porque depois a gente vai aí pra tirar esse. Tá! Então você entende que daqui a pouco a gente vai chegar pra tirar esse toco, né? Sim, eu entendi! Porque é a toco-fest. E isso é um toco. Entendi! É a toco-fest! Tá legal! Então agora é só arrumar! Viva! Ah, Bluey, Mackenzie, cadê seus amigos? Eles fugiram da gente. Ah, poxa vida! Eles não gostam da gente? É claro que gostam! É que, às vezes, pode ser difícil ter 12 anos. O que você quer dizer? Pegue esses barquinhos de madeira. Vou mostrar uma coisa. Continuem segurando a água. Era uma vez dois amigos de seis anos que estavam brincando de barquinho, alegres e felizes, sem se preocuparem com o mundo. Eles completaram sete anos, e depois oito, e depois nove, depois dez, depois onze, e depois... Eu não consigo segurar mais! Cuidado! Nove! E depois eles saíram numa grande aventura. Cuidado, amigos! É! Cuidado, amigos! Eles foram pra um lado e depois pro outro. Eles vão conseguir! Eu não sei! É, conseguiu! Viva! E viveram felizes para sempre!